Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês a ponte Newton-Navarro. Ela fica localizada aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Foi inaugurada no ano de 2007 e desde então tem sido um dos cartões postais aqui no nosso estado. Como ela voltou a ficar iluminada durante a noite, eu vim aqui para mostrar essas imagens para você. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Valeu! Sempre é sempre felicidade, tira saudade aqui dentro do meu peito. Não tem mais jeito, segue o caminho para ver onde vai andar. Sempre é sempre felicidade, tira saudade aqui dentro do meu peito. Sempre é conceito, se o mundo gira o sonho vem se desfaz. Pra mim tá bom, tá bom demais. Viver cantando e sorrindo é bom demais. Tá muito bom, tá bom demais. Nosso sorriso é em Deus e muita paz. Pra mim tá bom, tá bom demais. Viver cantando e sorrindo é bom demais. Tá muito bom, tá bom demais. Nosso sorriso é em Deus e muita paz. Que bom ter você aqui comigo, cantando essa canção. É nó que vive o lino, canta, mestre. Deixa comigo, chiquinho da fé. Tô tão feliz. Vou cantar comigo, ó. Vá lá, soponei. Se é pra sentir felicidade, tira saudade aqui dentro do meu peito. Não tem mais jeito, segue o caminho para ver onde vai andar.